Fala minha galera, aqui é o canal de notícias e fofocas do Ed, agora vamos falar do Alexandre, ex-marido de Ana Hickman Ele usou as suas redes sociais para se manifestar a indignação a respeito do noivado da apresentadora Ana Hickman com Edu Guedes O empresário disse estar indignado por ex-mulher gastando dinheiro, enquanto ele ainda não recebeu a sua parte da fortuna E ele disse, venho aqui me externar para vocês a minha mais profunda indignação com a situação que eu me encontro Vejam só vocês, a outra parte na qual eu fui 25 anos casado e eu ainda aguardo receber algum real Alguma coisa de uma partida de bens, mas e a justiça não faz nada Acabou de celebrar a vida no final de semana com um grande noivado, disse Alexandre, ex-marido de Ana Hickman E tem mais ainda, o empresário listou os gastos da ex-mulher e ironizou dizendo que ela sabe como gastar dinheiro Vestido de 30 mil reais, arranjos e flores de no mínimo 25 mil reais a 30 mil reais Ana tem muito bom gosto, sabe gastar muito bem o dinheiro, como ninguém ela é, é claro Aliás, convidados, carros importados, mesa posta, bom buffet, não suficiente, duas viagens internacionais E bons restaurantes, disse o ex-marido de Ana Hickman E a parte aqui do pai, como é que fica? Após 25 anos de trabalho na lata do lixo da justiça A justiça não olha pra mim, Alexandre A justiça tem raiva de mim, Alexandre Até quando eu vou precisar ficar aqui aguardando dinheiro, agonizando dinheiro Enquanto eu vejo a minha sócia gastando dinheiro E ainda é minha sócia hein, porque não houve dissolução de sociedade Torrando todo o dinheiro Indaga ele Que disputa o cargo de vereador de São Paulo na eleição Curte, compartilhe, comente e segue o nosso canal